Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E vai, vai, tô cansado Vai gritar Riffé! 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 Oh! 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 É isso, mas quando aqui eu tô em casa A rima é verdadeira Você é o grafite, hoje veio sem lapiseira Mas tá de boa amigo, por isso que eu não tolero Nós é o caldeirão, já que é grafite, nós é o 2.0 Não é 2.0 e contra mim não sobrevive Eu tô fora da lapiseira, puta errou, hoje eu tô livre Bruta! É assim que acontece, tá sem sorte Eu livre da lapiseira, grafitando a sua morte Grafite na lapiseira, diamante no improvisado Só que eu chego com o freestyle pronto e já lapidado Por isso mesmo que eu venho e faço o versado Pra arrancar a cabeça de qualquer um arrombado Grafite, lapiseira, essa aqui é a minha cicatriz Eu escrevo de caneta pra não apagar o que eu fiz E você entendeu? Porque eu não rimo baixo Não rimo calmo, eu deixo é pra deixar meu raso Mas grafite apaga com a borracha Mas tá suave, mano, pisa fofo que cê tá nessa calçada Eu tô de boa mesmo aqui no Fistimismo Desde 2017 nós comete os vandalismos Olha pro lado Tá suave no improviso, só que ainda não respondeu a punch do meu amigo É por isso que sem maldade, meu mano, segura Não vamos pisar fofo, viemos abalar essas estruturas Não respondeu, eu respondo, nós tá junto e isso é gangue Por isso mesmo minhas linhas eu escrevo com meu sangue Por isso, parceiro, essa é a trajetória Cena escrita com sangue, ninguém apaga essa história Ninguém apaga essa história e hoje eu não tomo porra E vandalismo é quebrar o retrovidor dos boy que no olho corre Sabe por quê, meu mano? Porque eu fui sagaz Quando eu rimei com humildade o boy nem olhou pra trás Por ordem de rimas, votação justa Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Peixe e Maria Barulhos pra quem gostou das rimas de Nune Grafite Com vocês, Nune Grafite 1 a 0 e tudo que vai Volta! E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Rimas em 3, 2, 1 Subo no palco, mano, eu despeço e tom peixe Cê sabe que é num calabouço, faço um esboço É tipo peixe numa nota de 100 que eu coloco no bolso Sem maldade que eu tô pra somar Será mesmo que seu RAP Cê é foda responder, quero ver me atacar Por isso, meu mano, cê é meu freguês Essas decoradas de peixe escuto desde 16 Mas tá suave, amigo, e hoje o peixe não perde pro 6 Você vai morrer, amigo, tá ligado que hoje você não compete? Quer mandar clichê contra mim? Então toma pra você, ô cosplay de boneco do Minecraft Cosplay de boneco do Minecraft que fala nessa situação Só que cê foi cuzão, é tipo Minecraft Nota 10 na construção, mesmo com o beat fugindo Até porque você é muito atrasado Tá sem esforço, é peixe no calabouço Porque não teve esforço e também tem um flow muito quadrado Mas sabe que eu faço meu versado Porque é sentimento, tô pela cultura Cê fala de tacar a pedra nos boy Nós tacar pedra é nas viatura Porque não passa, realmente aqui não passa A rima já embaça Parceiro, cê sabe que é neblina Cê vai voltar com a cara levada pra sua casa É pedra na viatura, você sabe, mano, que eu te mato E aqui sem estresse, realmente vandalismo sem cinismo É pedra na viatura e fogo na bandeira 17 Eu não quero nem mais saber de nada Só que você sabe que é o improvisado Ou no improviso, você fala que é quadrado Ou é uno que é um carro bicho Ah, não é uno não, pode ter certeza, mano, que é surreal É que quadrado nós preferem os golzinhos E nós tá chave na quebrada, mano, causando de orbital De boa, né, meu mano, cê morre na moral Mas tá suave, mano, que esse que é o desleixo Sério mesmo que cê quer falar de quadrado Cê tá rimando com a filha do seu siriqueijo E você sabe que aqui acrescenta Assim do lado tá o siriqueijo, Bob Esponja Dois hambúrguer na chapa, pra vocês esquem É simples, meu, é um milhambúrguer É por isso que agora, meu mano, o que eu vou falar Nós é da Baixada, Felipe Boladão Só desfia, tia amarelo, banco de couro e teto solar Teto solar, mas cê tá no escuro Por isso não fico em cima do muro Cê sabe, verso ruim, aqui não aturo Não adianta, cê vira janta Por isso que a sua mente é plantação Mas mesmo assim, perdi o inverso Não tem problema, satisfação O bagulho foi sincerão, certo? E eu quero pedir, mano O foco de vocês na votação Por ordem de rimas Quem achou que grafite Nuno foi superior Faz muito barulho Barulhos pra quem gostou Uma das rimas da Maria e Peixe É isso, grafite Nuno E aí E aí E aí Obrigado.